CD de cachorro do boiante e amigos, vai cantar essa linda canção comigo, meu amigo Zezo Potiguar, Zezo de Guanduba. Arrocha meu amigo, vem. Vamos embora. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo, se deixa virar relaxo, temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. Seus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, que em 92 casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Decida se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido. Decida e pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra perceber o quanto ainda te amo. Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo por algo abate, se deixar virar relaxe, demorar o apago fogo. Vai cachorrão! Por que você não olha nos meus olhos, o beijo já não tem mesmo sabor? O teu escarim já me faz também, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora dos jantares que já comeu. Não assiste novela, nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaz o ego seu. Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, que em 92 caçou comigo, por isso exijo uma explicação. E sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude, você quem vai tomar a decisão. Decida, se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido, e desse jeito eu não estou aguentando. Decida, e pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra perceber o quão. Eu ainda te amo, valeu Zezo Potiguar, estourou, valeu Zezo Potiguar. Chega de falar, agora para, não quero mais ouvir você me reclamar, não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa. Um de nós dois, agora tem que ir embora, os nossos filhos estão sendo maltratados, mas o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir, nem como amigo, e sempre acham que o errado aqui sou eu. Nesta casa onde morou felicidade, hoje é um inferno para mim, nossos filhos meu amor estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim. Vai cachorrão! Bruno Zezo Potiguar Prazer estar aqui com você meu amigo, prazer meu meu rei, obrigado pelo convite. É nóis! Chega de falar, agora para, não quero mais ouvir você me reclamar, não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa. Um de nós dois, agora tem que ir embora, um de nós dois agora tem que ir embora, nossos filhos estão sendo maltratados, pois o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir, eles não querem me ouvir, nem como amigo, e sempre acham que o errado aqui sou eu. Nesta casa onde morou felicidade, hoje é um inferno para mim, nossos filhos meu amor estão criados, e hoje em dia não precisam mais de mim. Dizem que eu. Dizem que eu. CD Cachorrão do Brega Entre Amigos Satisfação imensa cachorrão. Obrigado, Zé Pondigua Show, show, show de bola Show, show, show Cerenou o cachorro no buega pra cantar comigo Agora, meu amigo Caninana Bora, cachorrão Oi, cachorrão E ela chega tão linda e tão bela Raba as cortinas e raba a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Pega o telefone e anota o recado Mas e coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente E trata bem todos os meus clientes E para ela não há sacrifício Porém, meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu aviso Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo grande terrível E para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Não tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Com vocês Caminando Meu grande amigo Seja bem-vindo, meu amigo Bruno C. Dias Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota o recado Coloca sobre a minha mesa E está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém, meu coração não quer entender Que o que ela faz com muito prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo grande perigo E para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Vai, cachorrão! Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo muito perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Isso é caninando, menino Segundo caninando Simbora Cê de novo cachorro no brega Com o maior prazer Pra cantar comigo Meu amigo Fernandes Bondi do Brasil Obrigado pelo convite Meu amigo cachorrão Fala comigo Chama o Brasil Canta cachorrão, vai! Me falou Me falou Foi bom demais Se apaixonar Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô 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 Te esquecer não consigo Alô 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 Um alô não vai doer não Alô 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 captain Forte do Brasil Você Alô 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 I Alô 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 Juro que eu não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, obrigado cachorrão Eu aqui agradeço meu irmão, Fernandes Bom demais, tá com você meu irmão, sucesso Obrigado irmão Bonde do Brasil e cachorrão Vai cachorrão Estourou Teve music, pepeu e meu amigo Rocha Vale Show Meu parceiro Fernandes Bom dia do Brasil pra cantar com cachorrão do brega Bom dia do Brasil e cachorrão do brega Eita coisa eu vou voltar com você meu irmão Vai cachorrão Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou dan sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor A solidão acaba comigo Quem eu amo Não volta Você aqui só me dá um castigo Já chega amor Pode voltar Eita forró gostoso cachorrão Prazerzão meu amigo É de caro e bruno Não se diga 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 Chama Prazer todo nosso Bunde no Brasil e cachorrão Aguinho e Diniz Ótico e Diniz É melhor do Brasil Bom senhor Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou dan sozinho Minimininha, meu amor Menimininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Quem eu amo Não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega amor E pode voltar Eita nós A solidão vai acabar comigo Quem eu amo Não volta E se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eita cachorrão Obrigado meu irmão Sucesso Deus te abençoe sempre Viu Obrigado Bom bonde do Brasil Meu amigo Fernandes Junta e mistura Show Ei, 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 ei Show Serenou o cachorrão no guega Comigo meu amigo Jô Neto Pegadão Deixa comigo Cachorrão Tchau Muito bonitinho Bora segundinho Bora tchau Cabral Ei, cachorrão Cachorrão e amigos Essa é a pressão Só você No meu coração querer Já me envolvi com outras mãos Não consigo te esquecer Aquele abraço Só você me tem Aquele beijo só me tem E o que é que é que eu não Volta a beber Volta a neném Se não for eu não vai ser E eu tô com a saudade Daquela lavadinha que cê tem Volta a beber Volta a neném E eu tô com a saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber Volta a neném Se não for eu não vai ser Já me vem Só você Faz meu coração querer Vivo com outra Não consigo te esquecer No seu abraço é só você que tem No meu carinho é só você que tem Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se for você não vai Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for eu não vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for eu não vai ser É isso aí, é João Neto Pegadão Obrigado pelo convite, cachorrão do brega Tamo junto, meu irmão Daí de sempre, para sempre Cachorrão do brega e amigos E nós tamo aqui, viu papai Viu, meu irmão Volta bebê Viu, meu irmão 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 Viu, meu amigo Viu, meu irmão Jô Neto Pegadão Vai, cachorrão Vai, cachorrão Muito bonitinho! Aí sim! Primeiramente guarde suas armas Pra me machucar tanto suas palavras Eu tô querendo conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas tô correndo com essa brinca Hoje não tem vida, hoje não tem Não tem plateia, não tem bebida Você com a raiva me atacando E eu só com um beijo do todo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do todo Vamos se doar, saca, se riscar Sem procurar, não dói São dois corações Puxa o fone, carinada Cachorrão, bota seu João Você com a raiva me atacando E eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Vamos se doar, saca, se riscar Sem procurar Muito bonitinho Cachorrão do Breno Tcham! Puxa o fone, saca, se risco do outro Bruno Zedez, surim a noite Puxa o neto pegadão Das antigas pras antigas Aí sim Puxa o fone, cachorro no Breno E nós tá aqui, pai Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Sei que tá querendo uma briga Mas eu tô correndo dessa crítica Hoje não tem vilão, hoje não tem vida Não tem pra pé, não tem bebida Você com raiva só atacando E com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas vagas se riscarem Vem pulando o corte É dois corações Desbotando quem é mais forte Jô, né? Ah, você com raiva me atacando E eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas sacas se riscarem Procurando o corte São dois corações Desbotando quem é mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do outro Cachorrão, cachorrão, cachorrão Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas sacas se riscarem Procurando o corte O que, cachorrão? É dois corações Desbotando quem é mais forte Vai, pegadão O nome dele é seu João Caninano, acordeon Cachorrão do breu O safoneiro é caninano Nada mais, nada menos Bem fraque nós estamos hoje de safoneiro O guitarrista é Jone Paraú Jone Paraú É caninano no marro Cachorrão e o pegadão Vai, pegadão João de Paraú Cê de novo, cachorrão no breu E amigos E amigos Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Por que em toda história Me disse alguma coisa Mas só era comigo Mas tudo vida a nós Olhando os olhos tão lindos Se eu ganhasse o abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tu Tudo que eu mais queria Mas como sempre A mão me deixa muito Eu só queria dizer Que é Jone Figueira, te amo É Onde está você? Um beijo de Jone Figueira, te amo Figueira, te amo É Onde está você? Onde? Te chamo O chuvale, caninão E seja o neto, negadão E a balada dos amigos do cachorrão Eu acho que estou gostando de você Mas o quê? Mas você não percebe Por quê? Pode pegar, não Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Não me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir sua voz Olha que os olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Beijo no rosto Para mim era tu É Tudo que eu mais queria Porque o amor Deixa muito Eu só queria dizer Te quero, te amo Onde está você? Quando eu te chamo Eu só queria dizer Te quero, te amo Onde está você? Onde está você? Quando eu te chamo O cachorrão Respeita meu saponeiro caninão Da meu cachorrão O Nebom O Nebom Obrigado pela força, Rusa Valeu, João Neto, pegadão Valeu, cachorrão É lindo Caminando Tchau João de Pagaú Estou Cê de novo, cachorrão do Brega Pra cantar comigo Só no mar Leve-me a Johnny Meu amigo Elivan Moraes Arrocha, cachorrão Bora, Pepe Eu tenho music Cachorrão do Brega E só no mar Leve-me a Johnny Só no mar Leve-me a Johnny Vai Oh, não, baby Tô pensando em ti Eu tô pensando em ti É cachorrão do Brega E aí, vamos lá E aí, vamos, gás E aí, vamos, gás Puxa E só no mar Leve-me a Johnny Vai Só no mar Só no mar Só no mar Só no mar Leve-me a Johnny Só no mar Só no mar Cachorrão do Brega Cachorrão do Brega Só no mar Só no mar Só no mar E aí, vamos, gás E aí, vamos, gás Puxa, cachorrão Cachorrão do Brega Essa noite só termina amanhã Eu disse Puxa, sanfona Que eu entrei Foi pra dançar Tota, bebida Que eu cheguei Foi pra beber Com a morena Hoje eu vou namorar Farriar Vou dançar Até o dia amanhecer Eu disse Toca, sanfona Que eu entrei Foi pra dançar Tota, bebida Que eu cheguei Foi pra beber Com a morena Hoje eu vou farriar Namorar Vou dançar Até o dia amanhecer Cachorrão Essa noite só termina amanhã Mas essa noite Só termina amanhã Puxa o fole Sanfoneiro sem pena Que essa noite Só termina amanhã É que vai Olha essa noite Só termina amanhã Essa noite Só termina amanhã Vou puxo o fole Sanfoneiro sem pena Que essa noite Só termina amanhã Olha essa noite Só termina amanhã Cachorrão Forra bom Só termina amanhã Vou puxo o fole Sanfoneiro sem pena Que essa noite Só termina amanhã Ô, forrozinho bom, viu, Erivan? Ô, dupla boa de três Erivan Moraes, cachorrão do brega e Flavinho pisada quente nos teclados Em nome das óbitas, Diniz Bruno Cedeto Essa noite só termina amanhã, cachorrão Só termina amanhã, meu amigo Erivan Moraes Obrigado por ter vindo É show Chama Pã Tchan Olha a vitamina de mamão, Flavinho e cachorrão Vai, tchan Fiquei sabendo que você faz vitamina De um jeitinho que só você sabe Eu tô louquinho pra matar minha vontade Bate uma com mamão aí pra mim Bate uma com mamão aí pra mim Bate uma com mamão aí pra mim Daquele jeitinho que só você sabe Bate uma com mamão aí pra mim Vai, cachorro! Bate uma com mamão aí pra mim Bate uma com mamão aí pra mim Daquele jeitinho que só você sabe Bate uma com mamão aí pra mim Estourou! É vitamina de mamão! Sucesso e fraco pisada quente Juntamente com o cachorro do brega Alô, doutor, creio, doutor, doutor, alvo, neto Bruno Cedezo, de Surima Norte Acuia, cachorro! Fiquei sabendo que você faz vitamina De um jeitinho que só você sabe Eu tô louquinho pra matar minha vontade Bate uma com mamão aí pra mim E bate uma com mamão aí pra mim De um jeitinho que só você sabe Bate uma com mamão aí pra mim A hora da cachorrão! Esse aqui é meu amigo Favo pisada quente Obrigado pelo convite, cachorrão! Tamo junto, irmão! Eu quero a ver! É só da vitamina de mamão! Vai! Vai, cachorro! Estourou! Cede louco, cachorro não brega Vai cantar comigo, meu amigo Favinho pisada quente Cheguei, cachorrão! Vamos ralar o biscoito com bolacha agora Vai, cachorro! Estourou, zé! Eu tenho um biscoito Ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito Ela tem a bolacha Se fica namorando A gente se encaixa Fica namorando Biscoito com a bolacha Fica namorando A gente se encaixa Fica namorando Biscoito com a bolacha Rala, 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 rala Biscoito e a bolacha Rala, rala, rala Biscoito e a bolacha Rala, rala, rala Biscoito e a bolacha Rala, 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 biscoito e a bolacha Olha aqui, eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa É só ralar o biscoito com a bolacha Rala, rala 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 o biscoito Vai! Rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Vai cachorrão! Chama! Bruno C. Dias, desrua na noite É só ralar o biscoito com a bolacha Isso é meu amigo Péu pisar na quente, menino O maior estouro Obrigado pelo convite, cachorrão Eu que agradeço, irmão Tamo junto Em nome da Zóca, Diniz Cachaça, Canguei e Viu, Dom Bento Eu tinha um biscoito Ela tinha a bolacha Eu tinha um biscoito Ela tinha a bolacha Se fica namorando, a gente se encaixa Fica namorando, biscoito com a bolacha Pra mim, se tá namorando A gente se encaixa É só ralando o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Vai cachorrão, biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Eita negócio bom Vai ser estômago, fervinho Cachorro do bem É só no biscoito com a bolacha Ai, cutuca, cutuca, chama, chama Vai cachorrão Em nome da Gillitick Telecom, cachorrão do brega Pra cantar comigo, meu amigo Pablo Pires, lá de Natal Vai cachorrão Vai cachorrão Eu sou seu homem, venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Pega esse escava e quebra no pau Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Você vai comigo, por bem ou por mal Sua roupa lavada e sua bebida O gris eu falo e tenho o direito De ter você, mulher safada, vai a mim O gris eu falo e tenho o direito De ter você, mulher safada, vai a mim Bruno Cedes, de Surima Norte Agora pra cantar com o cachorrão do brega Meu amigo Pablo Pires Salve, Pablo Obrigado, meu amigo, cachorrão do brega Pelo convite Pablo Pires e cachorrão do brega Tchau Amiga, senhor Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou o Pablinho e eu vim buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu vi o bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha, eu pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher bandida pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Pablo Pires e cachorrão Valeu Pablo Pires Obrigado meu irmão Satisfação é toda minha meu querido Chile Telecom A melhor internet do Brasil Cachaça caranguês, vinho do vento Ao vivo Ao vivo Meu amigo Pablo Pires e cachorrão do velho Essa é pra beber, roer e chorar Pode sofrer e chorar Só não vale se apaixonar Sempre quando eu fui embora Eu disse pra você Que esse cara aqui só quer fazer sofrer Deixe de voar e te escuta o que eu digo O amor que eu te dei Outro não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora de quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele é só ilusão Que não fez amor O que você queria Aí vai perceber que torna Com o cara errada Te deixar na mão Depois de ter dançado E realiza Suas fantasias Bruno C.D.S. de Jurema Norte Vai cantar comigo meu amigo Pablo Pires Ô paixão Pablo Pires e cachorrão do brega Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Deixa de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele foi só ilusão Porque não faz amor como você queria E quando me amar de novo Você vai lembrar Do dia em que parti Te pedi pra ficar E nem realiza Suas fantasias Cachorrão do brega Valeu meu irmão Pablo Pires Obrigado meu amigo rei Prazer é todo meu Satisfação imensa Tá fazendo parte desse seu mais novo CD Tamo junto de me jogar Ô paixão Chona não bebê Estourou ao fim Aguenta o tom Agora vai lendo vai Sucesso Tiago Vaqueiro Cachorrão do brega E meu amigo Tiago Vaqueiro Bora cachorrão Ô musicão Diz aí O que é que eu faço pra você me dar outra chance Prometo que dessa vez vai ser melhor que antes É só você me responder e me dizer que sim Diz aí Eu sei que errei Por isso eu estou aqui pra te pedir perdão Confesso que eu sem você estou na contramão Não consigo nem dormir direito pensando em você Só você Diz aí Acaba logo com essa angústia que tá me matando No peito coração invado e vai me machucando Responda logo de uma vez se quer voltar pra mim Não aguento só mais um momento longe de você Pois percebi que sem você por perto não dá pra viver Pisei na bola Pisei na bola quando fui embora e deixei aqui o amor da minha vida Não tem saída Não tem saída Nosso destino já está abraçado É do seu lado Que eu sou feliz e quero ser amado Não tem vergonha de pedir perdão Foi perdão foi feito Pra ser perdoado Bruno C.D. Essa é uma das canções mais lindas do avim Tiago Raquel A música é diferente cachorrão Cachorrão do breve Tiago Raquel Alô galera de Sergipe Doutor Creight vem aí Foga meu doutor Tô contigo E diz aí Como é que eu faço pra você me dar outra chance O medo dessa vez vai ser muito melhor que antes Não pensa muito, me responde, é só dizer que sim Diz aí Acaba logo com essa angústia que tem Você tá me matando No peito a saudade invade e vai me machucando Responde logo de uma vez que quer voltar pra mim Não aguento só mais um momento longe de você Pois percebi Sem você por perto não dá pra viver Pisei na bola quando eu fui embora e descobri que você é o amor da minha vida Saída Não tem saída O nosso destino já está traçado E é do seu lado que eu sou feliz e quero ser amado Não tenho vergonha de pedir perdão Pois perdão foi feito Pra ser perdoado Valeu meu parceiro cachorro do Bré Tamo junto e misturado meu irmão Show Você é Tiago Raquel Cachorrão do Bré Tcham Cachorrão do Bré Tiago Raquel Tcham Se não me avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o romance ia ser passageiro Que o alvo em navios cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda E o coração esquecer Fui no supermercado Comprar o vinhante Com o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa fogo Lavei a roupa de cama Infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda E o coração esquecer Fui no supermercado Comprar o vinhante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor 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 Bruno Cedês De Jurema Norte Não avisou De Jurema Norte De Jurema Norte De Jurema Norte Toda E o coração esquecer Fui no supermercado Comprar o vinhante O meu acabou Mais um material de limpeza Mais um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor É machucando os corações É machucando os corações De Jurema Norte De Jurema Norte De Jurema Norte Seja lá Seja lá que Deus quiser Bruno Cedês De Jurema Norte Quanto mais um tempo Quanto mais o tempo passa Eu lembro de você Mesmo assim É por você Que canto É por você Que canto Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Música 3765, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3765, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3865, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3865, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3865, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3765, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3765, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3765, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3765, 238, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3765, 228, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso 3765, 248, esse é o telefone de uma mulher casada, meu amigo é chumbo grosso Amanhece o dia, a solidão é fera E eu sozinho nessa longa espera Nesse quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram o meu sonho Dessas belas cartas sorrisonhas Desbotaram toda com o pranto Que eu chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindanhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ansa de te encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar Bruno C.D.S. de Surima Norte Amanhece o dia, a solidão é fera E eu sozinho nessa longa espera Nesse quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Nessas belas cartas sorrisonhas Nessas belas cartas sorrisonhas Desbotaram toda com o pranto Que eu chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindanhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ansa de te encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna No garão da noite Em uma boate E na zona sul A dor do amor Eu conto o amor Que a gente cura Fui curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No garão da lora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E sair de que jeito Se nem tem o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Nem consigo Me lembro sequer Qual era o nome Daquela mulher Uma boa da noite Na boate azul Agora pra cantar comigo Meu amigo Zésio de Guanduba Zésio Potiguar Bruno C.B.S. de Surima Norte Bora cachorrão Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que cheio Se nem sei o rumo Para onde vou Estou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul O que é a flor da noite A flor da noite Da galo 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 Manhãzinho eu levantei, o céu estava vazio, andrei na porta aqui o gado buru Tá chegando agora o morro do buru E tá chegando agora o morro do buru Chegando agora o cachorro e o buru E tá chegando agora o morro do buru Caminando na sovona, volta pra descer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Vou dançar borró lá na casa de vovô Na casa de vovô, o forró é diferente Na casa de vovô, o forró dá muita gente Na casa de vovô, o forró é diferente Na casa de vovô, o forró dá muita gente Tem o meu filho, tem minhas primo, tem o meu pai e o meu avô Caminando no safona, volta pra descer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar varrho lá na casa de vovô Vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar varrho lá na casa de vovô Eu vou, 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 eu vou dançar porro lá na casa de vovô Vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar porro lá na casa de vovô Cê lembrou o cachorro no banheiro e amigos, junto e misturado Ô, porra boa 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 Bote um pinga pra mim que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote um pinga pra mim que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer É galera É galera Bote um pinga pra mim que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote um pinga pra mim que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Eu quero é comer água até o amanhecer Eu quero é comer água até o amanhecer Eu quero é comer cachaça Eu quero é comer cachaça Bote um pinga pra mim que hoje eu vou beber Bote um pinga pra mim que hoje eu vou beber Eu quero é comer cachaça Eu quero é comer água até o amanhecer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL